Olha, nós já estamos de volta e daqui a pouquinho vamos falar a respeito de uma tragédia que aconteceu no sudoeste do estado. Seria um duelo, o que motivou uma confusão entre um bombeiro e um policial militar. Um deles não sobreviveu para contar a história. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações a respeito desse caso, que aconteceu em Francisco Beltrão durante o final de semana. Mas agora eu faço contato ao vivo com o Júnior Rocha, porque a guarda municipal aqui de Foz do Iguaçu prendeu um homem com dois mandados de prisão em aberto. Ele estava na região do Três Lagoas. O Júnior sabe exatamente o que aconteceu e está por dentro desse assunto. Participa da nossa programação e vai trazer todas as informações. Júnior Rocha, uma boa noite para você. Boa noite, Ian. Boa noite principalmente a você de casa, que está acompanhando o nosso Brasil Urgente Regional desta segunda-feira. Dizem-se a todos uma excelente semana. E essa situação, como você muito bem disse, Jean, ocorreu na região de Três Lagoas, aqui em Foz do Iguaçu. Guardas municipais aqui do município estavam realizando, então, um patrulhamento ali de rotina por Três Lagoas. Quando avistaram um homem saindo de um bar e ao esse homem, inclusive, olhar para a viatura, ele ficou bastante nervoso. Tentou ali mudar o caminho que ele estava por fazer. Foi então que os guardas municipais decidiram realizar a abordagem. Em uma revista ali minuciosa, uma revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os guardas municipais buscaram ali o registro do homem para ver se tinha algum BO na conta, vamos dizer assim. E havia, sim, dois mandados de prisão em aberto. Esse indivíduo, então, foi encaminhado de pronto para a 6ª Subdivisão Policial, Delegacia da Polícia Judiciária, aqui de Foz do Iguaçu, localizada na Avenida Paraná. E de lá, ele deve ser encaminhado, então, para a penitenciária, também aqui em Foz do Iguaçu, viu Jean? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha, que daqui a pouquinho volta, repito, com informações dessa situação que aconteceu no Sudoeste, onde dois militares armados se envolveram em uma confusão e um deles acabou morto. Mas agora eu te conto que Ribamar Farias Ramos, de 41 anos, foi morto com três tiros, isso na tarde de ontem, na Rua Rocha Pombo, aliás, Rua Pombo Correio, melhor dizendo, no bairro Floresta, em Cascavel. Segundo testemunhas, o homem estava trabalhando no local e um indivíduo chegou e efetuou os disparos. Depois, fugiu. E o Ismael Elias vai trazer todas as informações. Ribamar Farias Ramos trabalhava nesta construção, quando foi alvejado pelos disparos de arma de fogo. Ele estava próximo àquela bitorneira, quando o atirador se aproximou e efetuou três tiros. Um deles na região do braço, o outro no ombro e o outro atingiu o pescoço. Ribamar, conhecido no setor policial por ter passagens pelo crime de tráfico de drogas, não resistiu e morreu aqui no local de ocorrência. A equipe do SEAT fez o contato na central de operações, informando uma situação de disparo de arma de fogo na Rua Pombo Correio, no Floresta. De imediato, a equipe da UPS Norte chegou no local, foi constatado o indivíduo caído, a equipe do SEAT chegou ao local também e constatou o óbito. A princípio, quantos disparos foram efetuados e se populares falaram, como foi a dinâmica da situação? A princípio, a informação de populares aí ouviram quatro disparos de arma de fogo, constatado aí pelo SEAT a princípio e pela equipe da Polícia Civil, um disparo na região do tórax e outro na região do pescoço. Segundo, populares aí avistaram um indivíduo saindo correndo do local. Já registro, esse homem estava trabalhando sozinho ou havia mais pessoas próximo dele? A princípio, ele estava trabalhando no local, esse indivíduo chegou, efetuou os disparos e saiu correndo. Foi feita a identificação dele através da equipe da Polícia Civil, ele tem cerca de 40 anos. Tem passagens pela polícia, esse homem? Tem passagens pela polícia, sim. Situações de tráfico e usuário de drogas. O que acontece agora? Agora nós vamos manter o isolamento no local até que a equipe da Polícia Civil conclua os trabalhos e posterior entrega aí para o IML. Daqui, de onde ele estava caído, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel, onde o corpo passaria pelo exame de necropsia e seria liberado para os familiares para que se ocorresse os atos fúnebres. A Delegacia de Homicídios de Cascavel segue investigando o caso. Ele trabalhava como pedreiro nessa obra, então a equipe se deslocou até a cena do crime, coletou algumas imagens até que vão ser repassadas para vocês da imprensa para auxiliar nosso trabalho. A princípio, chegou um... o suspeito seria um conhecido dele, porque foi relatado pelos investigadores que eles tiveram uma breve conversa. Testemunhas indicaram que eles ficaram cerca de 5 a 10 minutos conversando. Em determinado momento, o atirador sacou um revólver e afetou dois disparos no peito e um na cabeça do Ribamar. Então, as informações iniciais também, que esse crime também esteja relacionado com a traficância. O suspeito tem alguns supostos indivíduos que estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios, só que a gente não tem a confirmação exata, até por isso a gente vai repassar as imagens para vocês da imprensa auxiliar nosso trabalho e divulgar, para ver se a gente consegue confirmar o quanto antes a identidade desse suspeito. A equipe está nas ruas, se deslocaram, parece que já tem... a informação inicial é que já tem o suspeito lá dos disparos. Então, a equipe da Delegacia de Homicídios, junto com a Polícia Militar, está nas ruas tentando localizar o quanto antes ele ia efetuar a prisão. É, qualquer informação, lembrando que o telefone da Polícia Civil é o 197. E uma confusão terminou com uma agressão e também uma pessoa baleada. Aconteceu neste domingo na Vila Aguaíra, em Curitiba. Segundo Fábio Azevedo, de 60 anos, que é policial federal aposentado, ele teria pedido para um homem limpar as fezes do cachorro. O dono do animal não gostou, não gostou nem um pouco dessa história. De repente, Fábio alega que foi agredido no rosto. Ele, então, sacou a arma e atirou. Para o policial federal, esse policial federal aposentado, foi legítima defesa. A vítima foi levada ao hospital com ferimentos considerados graves. O policial foi preso pela guarda municipal e levado à central de flagrantes de Curitiba. Ele e uma frequentadora da praça falaram com a imprensa. Fui na praça com minha esposa, levou o cachorro para dar umas voltas. Daí passou um senhor com um cachorro também. O cachorro dele fez um monte de sujeira na praça. Eu repreendi, falei, ó, sujeira aí e tal. Vê se ele limpa, é porquice e tal. Ele como porco, tá chamando de porco. Diz, é porquice, sim, tá lá, monte, limpe. Então, aí ele ficou bravo, começou a xingar, gritar, gritar, falando um monte de palavrão. Daí veio a guarda municipal ali, a guarda municipal chegou para ele, falou, ó, tem que limpar, tá certo, tá. Mas me chamou de porco, porco mesmo, tá, limpa o cocô do cachorro, ele falou que não ia limpar, tá. Quando acabou todos os argumentos, ele, eu estava sentado, ele estava de pé junto com o guarda municipal. Ele me deu um chute no rosto, pegou aqui no queixo, no pescoço. Aí quando eu estava caindo, eu já puxei a arma e dei um tiro nele. Só. Aí o resto, caminhar para a delegacia e resolver flagrante aqui. Poderia ter sido evitado, né? Não só pela discussão ter sido quase sem fundamento, né? Um motivo que não ensejaria tanta violência, nenhum motivo enseja violência, né? Mas por uma questão muito, né, supérflua, assim, quase aconteceu uma tragédia. Se faltou preparo de um policial federal, né, nós estamos praticamente desassistidos, né? Porque a gente espera deles um comportamento mais, né, mais tranquilo, que nem você disse, né? Enfim, é uma situação bastante complicada, vai dar pano para a manga, já está dando, inclusive, com certeza, os desdobramentos dessa história. Nossos parceiros da Band Curitiba vão acompanhar e a gente trará aí nos próximos dias, com certeza. Mas continuamos falando de violência, continuamos falando de um assunto bastante complicado que aconteceu no sudoeste do estado, porque a região ficou marcada, neste final de semana, por uma confusão que envolveu dois militares que terminou com a morte de um sargento do Corpo de Bombeiros. Júnior Rocha participa ao vivo do Brasil Urgente. Vai nos trazer essas informações, vai nos explicar sobre esse caso que, lamentavelmente, Júnior Rocha envolveu, então, esse bombeiro e também um policial militar. Quais são os detalhes? É isso mesmo, já essa situação, como você muito bem disse, ocorreu em um município no sudoeste aqui do estado do Paraná, envolveu um policial rodoviário estadual, ou seja, pertencente aí da polícia militar, e um sargento do Corpo de Bombeiros já aposentado. Essa situação, segundo informações repassadas pela polícia, teria ocorrido em um supermercado. Ali nesse supermercado ocorreu, então, uma certa confusão, uma discussão entre os dois militares. Foi quando o bombeiro, já aposentado, teria sacado uma arma e o outro policial, então, o policial rodoviário estadual, teria aí realizado alguns disparos de arma de fogo. Esse bombeiro aposentado, que foi atingido, morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros e também, é claro, socorristas do SAMU foram acionados para essa situação, mas nada puderam fazer. O homem já estava morto ainda no local, como eu disse. O indivíduo que realizou os disparos, ou seja, os disparos, ou seja, o policial rodoviário estadual se apresentou na delegacia do município em que ocorreu essa situação, mas foi liberado ainda no mesmo dia. Ele não foi preso ali em flagrante, justamente por ter aí se entregado. Vale lembrar que agora o delegado, não, perdão, o advogado de defesa deste policial rodoviário estadual está trabalhando em uma linha de legítima defesa, ou seja, o policial ali só teria atirado para se defender. E agora será aberto aí, já foi aberto o inquérito policial para apurar todas as circunstâncias. Tem imagens, inclusive, de câmeras de segurança do local que já mostraram toda essa situação. Uma situação, inclusive, muito complicada, justamente por envolver ali dois militares. A polícia agora segue investigando e suspeita que nenhum ali dos militares sabia que eles eram, ou seja, de alguma corporação que eram pertencentes aí à polícia militar e o outro pertencente ao corpo de bombeiros militar, viu Jean? Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha. Imagens fortes. Eu peço para a nossa equipe que recupere essas imagens. Vamos rever. A informação é que justamente, aliás, está batendo com a versão do policial rodoviário estadual. Ele alega que o sargento do bombeiro partiu para cima dele. Você percebe que esse policial, ele anda para trás, saindo, o bombeiro teria sacado a arma e aí, realmente, os ânimos se exaltam, o policial atira e o bombeiro morre ainda no local. Esse não é o desfecho da história, porque tem uma situação bastante complicada. A defesa do policial e também a família do bombeiro, a família do bombeiro contratou um advogado criminalística, justamente para buscar formas de punir esse policial. Como o Júnior bem disse, não ficou preso, porque se apresentou e alegou legítima defesa. O nosso assunto não termina aqui e amanhã a gente vai trazer o desdobramento dessa história que aconteceu no Sudoeste com o posicionamento das forças de segurança, do batalhão de polícia militar, a defesa do policial e também o advogado contratado pela família do bombeiro. Então, amanhã, aqui no Brasil Urgente, mais detalhes desse caso que, infelizmente, terminou com a morte deste sargento aposentado do Corpo de Bombeiros. A gente segue trazendo notícias aqui da região, porque um motociclista de 46 anos morreu em um grave acidente de trânsito na BR-369, em Ubiratã. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor da motocicleta, uma Honda CG-125, seguia sentido Cascavel quando sofreu uma queda e acabou sendo atropelado por um veículo que transitava logo atrás. O Ismael Elias traz todas as informações. Neste fim de semana, mais um grave acidente foi registrado na BR-369, região de Ubiratã. Neste acidente, uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu. Esta foi a 45ª morte somente este ano, de janeiro até a presente data. Por isso, eu converso agora com o inspetor Ricardo Salgueiro, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, ao que se deve esse aumento se comparado ao ano passado? Nós atribuímos especialmente a todas as condições impostas pela questão da pandemia. Por um lado, você tem as pessoas que ficaram segregadas em casa. Talvez isso tenha causado um aumento na ansiedade dessas pessoas e quando pegam as rodovias deixam de ter cuidado. Parece que as pessoas hoje estão preocupadas em passarem álcool em gel na mão, em utilização correta da máscara, mas se esquecem do uso dos tintos de segurança. Se esquecem que não podem ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. Se esquecem que não é seguro manusear o telefone celular durante o período de condução, durante o tempo que ele está na direção do veículo automotor. E a questão da velocidade também. Se nós compararmos as operações de radar do ano passado e do ano de 2021, esse ano nós temos menos horas de operação de radar e um número de imagens captadas por hora bem maior. Então, o que pode significar é que os nossos condutores também passaram a pisar, a acelerar um pouco mais fundo. Outro sim, os nossos próprios policiais, por uma decisão de governo, de política de saúde pública. Os policiais que não cessaram o seu trabalho, que não tiraram o pé da pista em nenhum momento, foram colocados praticamente para o final da fila. Se pensar que hoje ainda nós temos a maioria dos policiais que ainda nem sequer tomaram a segunda dose da vacina. Isso causou um certo medo, uma certa revolta por parte dos agentes policiais que adaptaram sua forma de trabalhar. Passaram a trabalhar menos presente na rodovia, evitando o contato, evitando o teste de etilômetro. E nós sabemos que no nosso país, infelizmente, quando as autoridades tiram o pé da pista e param de fiscalizar, as pessoas passam a descumprir a lei e atuam, agem de forma insegura. Como foi o atendimento de vocês nesse caso de acidente do 369 em Ubiratã? Então, nessa situação, acontecido no último sábado, um condutor de 46 anos, condutor de uma motocicleta, ele caiu na rodovia e na sequência foi atropelado por um veículo. Ele acabou morrendo no local. E esse exemplo é um exemplo claro do nosso motorista. Cidadão de 46 anos, ele estava com o direito de dirigir suspenso. A carteira vencida em 2016, provavelmente ele não procurou o detran da cidade dele para regularizar a situação. Estava pendente de realizar a sua reciclagem. E um caso curioso, no ano de 2013, ele foi flagrado duas vezes dirigindo sobre influência de álcool. Uma vez pela Polícia Militar de Ubiratã e uma segunda vez pela Polícia Rodoviária Federal de Ubiratã. Então, duas vezes no mesmo ano, flagrado, cometendo uma infração gravíssima. No caso especificamente do último sábado, uma queda sozinho, não havia nada na pista que pudesse provocar essa queda. É possível inferir e imaginar que esse cidadão também pudesse, talvez, estar sob influência de álcool. Mas isso, provavelmente, a perícia do IML vai identificar. Muito obrigado, inspetor Ricardo Salgueira, da Polícia Rodoviária Federal. De Cascavel, do Trevo Cataratas, Ismael Elias. Obrigado, Ismael, pelas informações. E se, de fato, confirmar a ingestão do álcool, lamentavelmente, né? Olha, não existe segunda chance. É muito raro existir uma segunda chance quando a gente fala em trânsito. Envolvendo moto, ainda os índices de morte são altíssimos. E aí, vale a pena? Vale a pena por um prazer de beber, de consumir a bebida alcoólica e se arriscar, principalmente sobre uma moto? Independente da forma que seja, a direção e a bebida não combinam de jeito nenhum. Porque além de você colocar a sua vida em risco, você coloca em risco a vida de outras pessoas que estão transitando nessa mesma estrada e não tem nada a ver com as suas escolhas erradas. Então, se você bebe e dirige, repense. Repense enquanto é tempo, porque pode acontecer de não existir uma segunda chance. E um acidente entre um Corsa e um Gol, ele foi registrado na região norte de Foz do Iguaçu. Eu chamo o Júnior Rocha ao vivo novamente para conversar comigo. Vai trazer informações a respeito dessa situação. Claro, todos os detalhes. O acidente aconteceu na manhã de hoje e o Júnior Rocha está por dentro do assunto. Explica pra gente como tudo aconteceu. É isso mesmo. Já essa situação ocorreu na região norte, aqui de Foz, na Tancredo Neves. Uma das menores BRs, ou seja, rodovias federais do Brasil. É inclusive aquela rodovia que dá acesso a Itaipu Binacional, que dá acesso ali a Vila C e os demais bairros em volta. E essa batida ocorreu justamente na entrada ali da região do Porto Belo, assim denominada aquela região também que tem inúmeros bairros, um do lado aí do outro. Essa batida envolveu dois veículos, dois carros. Um ficou com a frente ali parcialmente destruída e o outro com a lateral parcialmente destruída. Nessa situação, houve ali duas vítimas. Elas foram atendidas pelos socorristas do SEAT encaminhadas para uma unidade hospitalar, mas não correm risco de morte e passam bem. Sofreram apenas algumas escoriações e incômodos, é claro, musculares. Vale ressaltar também que a Polícia Rodoviária Federal foi até o local justamente por se tratar ali de uma rodovia federal e fez ali o controle do trânsito para que novos acidentes não ocorressem no local durante o atendimento das vítimas e durante, é claro, também o recolhimento ali dos veículos. Jean, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júnior, pelos detalhes desse acidente. Claro, a gente precisando sempre de muita atenção. Inclusive, nessa região onde aconteceu esse acidente, a implantação de um semáforo, né? Em breve, tudo estará ok também nesta região, região norte de Foz do Iguaçu. Como o Júnior falou, é uma rodovia, né? Uma rodovia federal. Muitas pessoas nem têm conhecimento disso. Conhecem apenas como Avenida Tancredo Neves, mas é sim uma rodovia federal atendida pela PRF. E uma equipe do SAMU atendeu nesta segunda-feira um acidente que foi registrado na PR-566 envolvendo um caminhão Volkswagen com placas de Itapejara do Oeste. Esse caminhão era utilizado para o transporte de rações. No veículo, apenas o condutor. Um homem de 27 anos, morador da cidade de Francisco Beltrão. Ele precisou ser encaminhado à unidade de saúde. Inclusive, a gente tem imagens desse acidente, você vai acompanhar comigo aqui na tela do Brasil Urgente, porque de acordo com testemunha, o motorista seguia sentido Francisco Beltrão e próximo à comunidade 7 de setembro, um outro veículo realizou uma ultrapassagem, forçando o caminhoneiro e que acabou saindo da pista, perdeu o controle e tombou o caminhão. Olha, o caminhão teve muitos danos e parte da carga ficou espalhada às margens da rodovia. Então, você vê as informações da região sudoeste, bastante movimentada no setor policial, no setor de trânsito também, que acabou chamando bastante atenção. Esse foi um acidente, graças a Deus, sem vítima fatal. Mas eu chamo o Júnior Rocha novamente, e de novo ele vai falar do sudoeste, porque a semana começou muito violenta no trânsito, aí na região sudoeste do estado, que nos acompanha neste momento aqui no Brasil Urgente, tanto que logo no amanhecer de hoje, um adolescente acabou perdendo a vida em um grave acidente. Próximo a Marmeleiro, BR-280. E ao vivo, Júnior Rocha volta para participar da nossa programação, vai trazer todas as informações a respeito desse acidente fatal. Júnior. É isso mesmo, já infelizmente mais um acidente fatal registrado aqui no estado do Paraná, dessa vez em Marmeleiro, sudoeste do estado do Paraná, na PR-280. Desta vez ocorreu em uma rodovia estadual. E a gente aqui do Brasil Urgente, nós sempre frisamos e batemos na tecla. Rodovia, seja ela estadual ou até mesmo federal, requer muita atenção. Muita atenção mesmo. Seja nos cuidados, cinto de segurança, olhar, ver se os outros carros não estão o ameaçando, inclusive tomar cuidado com a velocidade e até mesmo nas ultrapassagens. Essa situação, como eu disse, ocorreu na PR-280. Um motociclista acabou acertando em cheio uma carreta. Ele estava trafegando ali no sentido inverso, ou seja, ele estava vindo contra essa carreta. Ele não deveria estar trafegando naquele local, estava na contramão. O motociclista, um jovem de 17 anos, não tinha CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e não deveria estar, então, pilotando esta motocicleta. Ele morreu na hora. As câmeras de segurança, inclusive, flagraram o momento exato do impacto desta batida, que foi muito forte. A motocicleta ficou totalmente destruída. O caminhão, é claro, é um veículo grande, um veículo pesado. Ele ficou apenas ali com a frente parcialmente também destruída, mas sem grandes estragos. O motorista do caminhão nada sofreu. Mas, como eu disse, esse jovem de 17 anos não deveria estar ali pilotando esta motocicleta. Acabou, então, morrendo no local. Uma morte realmente muito trágica. Um acidente fatal. E nós temos agora uma entrevista relacionada a toda essa situação. Veja. Eu vinha transitando o sentido Renascença Marmeleiro, nas proximidades da ponte. O motoqueiro, que vinha em sentido contrário, ultrapassando outro veículo em cima da ponte, se perdeu e veio bater frontamento com o meu caminhão. Freiei e tentei desear, mas não consegui, né? Tem as imagens aí. Porque, Paulo, eu tentei tirar, mas não consegui, né? Ele, quando viu, eu acho que entrou, tentou entrar no pátio. E daí veio a política lateral direita do meu caminhão, né? Bom, a polícia rodoviária estadual foi acionada para controlar o trânsito no local por se tratar, de fato, de uma rodovia estadual. E agora nós queremos te mostrar as imagens das câmeras de segurança do momento exato dessa batida. Veja que o caminhão está trafegando na mão correta e o motociclista, o jovem de 17 anos, acaba, então, acertando em cheio a carreta. Ele veio na contramão. Não se sabe ao certo se ele tentou ultrapassar ou se o sol acabou atrapalhando a vista. Ele visualizar que uma carreta, um outro veículo, vinha no sentido contrário. Uma batida muito forte. Como eu disse, a motocicleta ficou totalmente destruída. E, basicamente, esse motociclista, esse piloto de 17 anos, foi esmagado pela carreta. Como você viu também, o motorista da carreta até tentou desviar, mas foi tudo muito rápido. Infelizmente, mais um acidente fatal. Jean, volto com você. Obrigado, Júnior Rocha. Lamentavelmente, mais uma vida. Mas fica difícil a gente falar alguma coisa justamente pelo fato do adolescente estar pilotando essa moto em uma rodovia e estava errado. As câmeras mostram isso. Lamentavelmente, nesse caso, assim como eu falava anteriormente, não existiu uma segunda chance. Normalmente, não existe. Acidente envolvendo motocicleta, olha, é quase 100% de certeza que a segunda chance não vem. Nesse caso, um adolescente com todo um futuro, com uma vida pela frente, um descuido, uma besteira, talvez. Fica o quê? Fica a família chorando a perda desse garoto que colidiu frontalmente com esse caminhão. Lamentavelmente. A gente segue falando do trânsito e eu vou falar de uma outra situação envolvendo moto, porque um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito na região leste de Cascavel. Essa colisão aconteceu e, após o acidente, o rapaz foi parar embaixo de um caminhão. Mais um caso. Moto, caminhão e você vê agora os detalhes com Ismael Elias. O SEAT foi acionado na tarde deste domingo para atender uma vítima de acidente de trânsito no cruzamento entre a Rua Olindo Periolo e Rua Palotina, no Pacaembu. O motociclista que seguia pela via acabou colidindo contra uma carreta que também estava na Rua Olindo Periolo e tentava fazer a conversão para adentrar a Rua Palotina. Após a colisão, o rapaz foi parar embaixo do caminhão. Mas, felizmente, nada de grave aconteceu. O SEAT esteve no local e atendeu o rapaz de 25 anos, que teve contusões e escoriações pelo corpo. Além de uma fratura fechada em joelho, ele foi encaminhado para o hospital. Aí existiu a segunda chance, né? Por sorte, por sorte. E é claro que a gente comemora quando a pessoa tem a possibilidade. Eu sou uma das pessoas que recebeu essa segunda chance depois de um acidente de moto também. E a partir daí, obviamente, a tensão sempre muito redobrada. Apesar de que, no acidente que eu me envolvi, eu não estava errado. Eu estava numa preferencial, andando de uma forma prudente, mas o veículo que atravessou a via foi o suficiente para que eu fraturasse os dois braços e precisasse de um longo período de recuperação. Ou seja, eu falo com conhecimento de causa. Você que anda de moto, por mais que você esteja na razão, na preferência, cuidado. Porque aquele ditado que diz que para-choque de moto é a testa do motociclista, ele é verdadeiro. Então, presta atenção no que você faz no trânsito, mas preste atenção no que os outros motoristas estão fazendo. Dirija, pilote defensivamente. Ao contrário de muitos por aí que, lamentavelmente, a gente vê empinando moto, passa acelerando, fazendo gracinha. E mais cedo ou mais tarde, um acidente pode acontecer. Esperamos que não. Esperamos que as pessoas tomem juízo. Mas, infelizmente, mostramos graves acidentes, mortes envolvendo motocicleta praticamente todos os dias. Agora, seis horas e vinte e oito minutos. Vamos tirar um pouco esse clima pesado. Vamos deixar para lá essas informações de acidente, porque eu quero falar de uma coisa boa. Quero falar com você que é de Toledo, da região, você que vai construir, reformar. Meu amigo, já apareceu aqui, ó. A dica está na sua tela. Obviamente, estou falando da Maxiluz, que é o melhor lugar de Toledo e de toda a região. Foz do Iguaçu é Andy, Toledo é Maxiluz. Olá, amigos. Hoje eu quero convidar você para conhecer a Maxiluz Materiais Elétricos, a loja mais completa de toda a região. Tem um maior estoque, desde produtos industriais, residenciais, prediais, tem lâmpadas, tomadas, uma ferramenta, enfim, tudo o que você precisar. E o melhor, hein, com uma equipe super eficiente para atender você com todo carinho. Tem as melhores condições de pagamento e aquele precinho, aquele desconto muito especial. Ah, lembrando, hein, a Maxiluz está aqui, ó, na Barão do Rio Branco, esquina com a JJ Murano, bem no coração da cidade. Maxiluz Materiais Elétricos, eletricidade é a nossa especialidade. Recado dado, então, aquele abraço para você de Toledo, de toda a região também. Estamos sempre juntos e misturados. Aliás, tem alguém de Toledo me assistindo aí? Faz o seguinte, manda uma mensagem para mim agora aí, no 99153-7957. Quero saber quantas pessoas de Toledo vão me mandar a mensagem aí, porque eu vou para o intervalo, dá tempo de mandar a mensagem, já, já eu volto contigo com a última parte do Brasil Urgente. Permaneça aqui, na melhor programação. Intervalo com imagens ao vivo, nosso repórter cinematográfico, Valmir Schwingel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí